Silvio, hoje eu tô de frente com um ícone dos anos 80, a cantora, atriz e dançarina Gretchen, que continua uma figura popular pelo Brasil afora. A seu lado, sua filha, a atriz e modelo Tami. Maria Odete Brito de Miranda nasceu no Rio de Janeiro e transformou-se em Gretchen no finalzinho da década de 70. Eu tô falando de 1970, claro. Quando apareceu na televisão com seu rebolado pra lá de sensual e provocante. Fez um tremendo sucesso com clássicos como Conga, Conga, Conga e Melô do Piripipi. Vendeu milhões de discos e ganhou a alcunha de Rainha do Bumbum. Título que ostenta até hoje. Casada pela décima sexta vez, Gretchen, com 52 anos, é mãe de seis filhos e continua arrancando suspiros dos homens por onde passa. Foi dançando com o grupo que acompanhava a mãe que Tami iniciou sua carreira artística e com 29 anos já está escalada para o elenco da próxima novela de Glória Pérez na Rede Globo. E vai falar aqui pela primeira, talvez pela última vez antes de assinar o contrato com a emissora. Bom, pra começar, eu queria saber se o relacionamento de vocês, entre vocês, foi sempre harmonioso ou não é exatamente assim? Vai? Sempre harmonioso. Sempre como amigas, mais amigas do que mãe e filha. E às vezes isso atrapalhava um pouco, essa intimidade que a gente tem de ser a mais amiga que mãe e filha. Por quê? Porque às vezes a gente ultrapassava os limites, eu de mãe, de entrar na vida dela e ela de filha, de entrar na minha vida. Mas isso faz também com que a gente consiga ser muito mais unida, muito mais íntima. A gente, quando acontece alguma coisa importante, a primeira pessoa que tem que saber é ela. Vocês têm isso, vocês trocam ideias e tudo. Em todos os sentidos, seja amorosamente, seja trabalho, o que for. Me conta até coisa que eu não queria saber. É isso que eu ia dizer. Ótimo, ótimo você ter tocado nesse assunto, Tami. Pelo seguinte, eu ia perguntar. Essa coisa de mãe ser amiga, o pai ser amigo e tal, eu tenho a impressão que tem um limite. Porque os filhos não chegam uma hora que precisam, na verdade, é da figura de protetora da mãe ou do pai. Não tem isso? Tem, tem isso. E a gente, é como ela falou, a gente ultrapassava isso. Porque eu a tinha como uma amiga. Então, uma amiga, você, às vezes, não respeita tanto como você respeita uma mãe. E aí, quando eu ultrapassava esse limite, aí ela... Ficava brava. Não, aí ela puxava o frio e falava, você tá doida? Sou sua mãe. Como a minha mãe? Você vai ter que escolher agora a bola. Era mais ou menos isso. E ela sempre foi muito rígida em relação à educação. Ela foi sempre bem comportada ou nem tanto? A Tami sempre foi uma criança boa. Sempre foi uma menina legal. Depois que ela ficou adulta, nós temos um gênio muito parecido, nós temos uma personalidade muito forte. O meu jeito de ser fez com que ela se inspirasse nessa coisa de ser destemida e peitar tudo e ser determinada. Então, a gente é muito parecida. Então, acaba batendo de frente. Bom, fala você de que mãe resultou ela. É, eu gostaria que ela tivesse sido a mãe, que hoje ela é pra Valentina, né? Que eu digo que ela não é mais mãe, que ela é vó da Valentina. Valentina é a sua... Que eu adotei. Que tá com que idade? Vai fazer dois anos. E você tá totalmente babada. Nossa. Babou, né? Mas você sabe que não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu lá, 30 anos atrás, que eu sou quase, né? 30 anos mais velha que a Valentina, a rédia era bem curta lá em casa. Mas você sabe o que acontece? É que quando a gente tem os primeiros filhos, né? Quando a gente não tem idade pra ser avó, como ela é da Valentina, a gente ainda não sabe como é que funciona. Na verdade, a gente faz as coisas de uma maneira estapafúrdia. Não, mas eu tô brincando. Eu agradeço, assim, a educação que ela deu, mesmo ter sido rígida, porque hoje acho que eu tenho muita coisa de determinação e de, sei lá, muitas coisas que eu conquisto e que eu conquistei na minha vida é graças à educação que ela me deu. Bom, mas em 2006, quando você se assumiu publicamente homossexual, você disse em algum momento também que ela meteu a mão em você. Foi. Certo? Essa história toda, essa compreensão toda foi no futuro. A vontade dela era me jogar da sacada. Foi mesmo? Por que, Gretchen, você sempre... Por que a hora que chega em filho da gente, a coisa muda de futuro? Olha, eu te falo por quê. Eu vou te interromper. Eu falo por quê. Eu acho que ela colocou muita expectativa em cima de mim. É. Por ser a primeira filha, por ser mulher, por ela ter essa questão de vaidade, por ela ter essa questão de se cuidar sempre e de ser muito feminina, muito mulher. Eu acho que ela criou muita expectativa em cima de mim. Até porque quando eu fiz 14 para 15 anos, eu comecei a dançar com ela, mas para ficar perto dela, porque eu não queria dançar, eu nunca gostei de dançar. E aí eu queria ficar muito perto dela e a minha beleza. Chamava atenção, era um corpo que... Chamava atenção. Chamava atenção, um cabelo que era parecido com o dela, um jeito de dançar que era parecido com o dela. Então eu acho que ela botou a expectativa toda em cima de mim, porque ela é 20 anos mais velha do que eu, ela iria envelhecer mais rápido do que eu, obviamente. Então ela, acho que ela via toda essa vaidade, toda essa questão em cima de mim. Ela programou isso para mim. E eu acho que eu joguei água no castelinho de areia dela. Eu acho também que a gente, em algum momento, idealiza os filhos, por mais cabeça aberta que a gente tenha. Não adianta. Para você foi muito chocante ela ter te dito isso? Eu assim, eu de leve eu sabia, eu muitas vezes questionava ela. Eu dizia, Tami, você, eu não estou gostando dessa amizade que você está tendo com essa menina. Eu peguei umas ligações muito demoradas de madrugada. Você está louca? Eu jamais vou ser assim. Mas ela já era e tinha medo da minha reação. Ou você também, qual foi a sua necessidade de assumir publicamente? Para você também foi difícil se reconhecer ou se entender como homossexual? Então, como ela me falava, ah, porque você está com essas amizades e tal. E, na verdade, eu não queria ser homossexual. Você não sabia se era? Não, eu não me aceitava. Para mim, eu não era homossexual. Eu estava com uma curiosidade e que aquela curiosidade, para mim, era sem fundamento. Não, não é nem que ia passar. Ela não iria existir. Para mim, era uma coisa sem fundamento que não poderia existir. Na minha cabeça, isso não poderia existir. Então, eu, o principal para mim, todo mundo fala, mas foi difícil se assumir, foi difícil se assumir para a sua família, não chega nem a 1% do que foi eu me assumir para mim mesmo. Você compreendia-se assim. É, até eu aceitar que eu era assim. E não que era uma curiosidade só. Você aceitou e ficou em paz com ela depois de quanto tempo? Ah, demorou. Demorou muito. Foram fases progressivas, foram coisas que nós duas fomos conquistando juntas, porque isso é uma coisa que a gente não tem um manual para a gente ir, ó, vai ser assim, você vai passar essa fase. A gente foi aprendendo junto, ela e eu. A primeira vez que ela cortou o cabelo, porque ela foi cortando aos poucos, cortou um pouco, depois tingiu de loiro, depois tingiu de vermelho, foi cortando mais. Só que a primeira vez que ela radicalizou, ela raspou a cabeça inteira, deixou só... Você chorou. Não, na primeira vez que a gente... O principal pra ela era o cabelo. Não, não era o cabelo. É que ali estava mostrando para mim, eu não sou aquilo que você pensava. Então, quando ela apareceu para mim na minha frente daquele jeito, eu fiquei chocada, ela também, porque ao mesmo tempo ela sabia que aquilo estava me machucando, e nós ficamos paradas assim, minutos, uma do lado da outra, querendo se abraçar e não podia, porque eu chorava, ela chorava, mas eu não estava reconhecendo a minha filha. Era um menino. Vocês foram para a analista, as duas ou não? Não. Aprendemos tudo sozinhos. A analista da vida. É, aprendemos tudo sozinhos. Deixa eu fazer uma pergunta, eu espero que não seja muito delicada. Por que, além de se assumir homossexual, você quis se transformar e, na verdade, se masculinizar fisicamente? Então, é que todo mundo me pergunta isso. A primeira coisa que me perguntam é, mas para gostar de mulher, você precisa se vestir de homem? E eu digo sempre que não. Não precisa. Tanto que existem mulheres femininas que gostam de meninas. Sim, sim. Bom, que é o que mais tem, graças a Deus. Hoje em dia. Então, não precisa. Eu me vestir assim, eu cortar o cabelo, é a forma que eu me sinto bem. Que eu gosto hoje de me olhar no espelho. Ela pode dizer muito mais do que hoje, eu sou muito mais vaidosa do que o que eu era antes. Quando eu tinha 18 anos, que eu era feminina, ela não me deixa mentir. Ela comprava roupa para mim. Eu não ia no shopping comprar roupa. Nunca? Eu não suportava ir no shopping comprar roupa. E você nem sabia por que que era isso? Eu até sabia, eu não gostava daquelas roupas. Eu me olhava no espelho, é o que depois a gente até chegou a conversar. Eu me senti um travesti. Parecia que eu era por dentro homem e estava vendo uma menina no espelho. Então, o que eu via não era o que eu sentia. E tanto que todo mundo fala, mas você mudou muito, você, nossa, você se transformou. Eu não fiz nada, 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 além de cortar o cabelo. É verdade. O meu corpo, eu não mudei nada. Você já viram um filme que eu acho que está em cartaz ainda, que se chama Tomboy? Não. Ah, eu recomendo, porque é de uma delicadeza, um filme francês, não sei se é belga francês, eu acho que é francês, mas é de uma delicadeza e é exatamente essa questão posta com muito cuidado, da menina que se veste de garoto e quer, se identifica com garoto. Porque Tomboy pode ser uma menina, é aquela fase passageira, que gosta de usar roupa de menino e depois vira uma mulher. É, maravilhosa. De solto alto e tal. E é, não é o caso, a sua filha é linda, mas ela gosta e aparenta o Tomboy até hoje, não é isso? É, é a forma que eu me sinto bem. Hoje eu gosto de sair e comprar roupa, de comprar uma calça, de comprar uma camisa, eu me sinto bem, eu olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. E antes, não, eu não me via, eu não conseguia me olhar no espelho. Tanto que eu ia fazer show com ela, ela falava, mas você não vai se arrumar? Eu falava, não, 20 minutos antes. Você continuou bailarina depois disso? Continuou, e ela lavava o cabelo e entrava no palco de cabelo molhado, sem maquiagem. Não, quando ela estava de cabelão. Não, cabelão. Quando a gente ia fazer show, eu falava, mas você não vai se arrumar? Ela, 20 minutos antes, você me avisa. 20 minutos antes, ela entrava no chuveiro, tomava um banho, lavava o cabelo, entrava com o cabelinho molhado, literalmente molhado, e botava roupa, passava um gloss e entrava. Ela estava no palco. Eu não sei como aquele cabelo secava tão rápido, e ela estava lá, sem fazer chapinha, sem fazer escova, sem fazer nada, e abalando o coração de todo mundo. Querida, nós sabemos por quê, não? Nós sabemos, né? Juventude, essa coisa, esta fase. Deixa eu terminar esse bloco. Nós estamos terminando o primeiro bloco, de frente com Gretchen, com sua filha Tami. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Tchau. 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 Com Gabi Ela quer saber Ela quer conhecer Gabi quer ficar De frente com você